Oi galera, sou o Carlos Marim, criador de aves exóticas da região do lago, Rio de Janeiro. Pessoal, sexta-feira, muito frio, tempo nublado, final de tarde, o pedreiro já foi embora, o pessoal que estava na obra aqui já foi embora. Agora que a gente pode vir aqui dar uma olhadinha. Olha aí galera, todas as ferragens já foram colocadas no lugar, olha a distância disso, olha. Onde vai levar um paridão aqui de fora a fora, né? Onde vai receber a nossa tela aqui em cima. Olha, aqui já estão planando aqui, olha. Isso aqui, galera, teve um amigo aí que perguntou, poxa, não vai ter árvore, não vai ter areia para o bichinho mariscar? Vai sim, aqui vai ter tronco de árvore. Nós vamos cimentar primeiro para evitar roedores por baixo do viveiro, né? Ratos, ratazana, enfim. Nós vamos cimentar isso tudo aqui, depois nós vamos botar uma areia lavada bem limpinha, uns troncos de árvore bacana, vai ter aqui e aqui, olha. Aí isso aqui vai virar um banho de areia para as aves, né galera? Olha, imagina isso aqui tudo arrumadinho, uma areia bem clarinha, bem limpinha. Esse paridão todo aí vai começar a ser rebocado. Essa semana não vai dar, essa semana ele vai fazer isso aqui, esse muro, galera. É isso, pessoal. A obra andando, caminhando aí. Um panorama rápido aí para vocês verem como é que está acontecendo aí aquele projeto nosso, né? Que vocês sempre veem aí no canal aí. Está aí, está acontecendo. E vamos lá, que temos surpresa lá, galera, nos nossos marrequinhos. Vamos passar lá para a gente dar uma olhada. Pessoal, aqui vai ser o nosso lago, né? Já começamos a arrumar, está vendo? As paredes tudo em volta aqui. Aterramos isso tudo, isso aqui era... Lembra que ficava as sedózinhas, né? Ficava desse lado aqui, né? Então aqui no meio vai ser o nosso lago. Vai ser um lago bem grande. Aqui do lado vai ter eucalipto, peça de eucalipto aqui também, né? Para não ter nenhum acidente aqui. E talvez a gente tenha que colocar a tela. Vamos ver o que vai acontecer, porque senão os marrequinhos incapazes de sair para lá. Porque o terreno aqui é íngreme, né, pessoal? Então nós estamos fazendo assim, em plataforma, né? Mais ou menos uns 5x6, 6x6, mais ou menos 5x6, 6x6, sei lá. Lá ficou bem maior. Então nós vamos fazer em plataformas. Então aqui vai ficar vários marrequinhos. Ali vai ser o recinto das aves, se proteger contra chuva, né? Vai ter um telhadão ali. Nós tiramos o telhado do nosso viveiro, né? Que nós batemos o aves. Vamos jogar o telhado fora? Claro que não, né? Vamos aproveitar para aqui, né, galera? Uma garça bem bacana aqui, olha só. Lindo, lindo. Final de tarde, né? A garça indo embora para se proteger aí da friaz. É isso. Vamos passar lá rapidinho, pessoal. Para a gente estar vendo nossos marrequinhos. As nossas sedózinhas estão ali. Coisa mais linda, né? Vocês já viram. Como choveu aqui, pessoal. Não dá nem para a gente soltar ela. Está mal. Bagunça aqui. Mas aí, olha só. Olha as carinhas. Olha as nossas carinhas. Já comeram. Come muito. Agora eu vou botar mais um pouquinho de comida agora no final da tarde. Olha o pompom. Vem cá, meu pomponzão. Olha o pompom dessa aqui. Olha o piscisinho. Azul. Demais esse azul, né? Que coisa linda, né, rapaz? Caramba. Muito lindo. Pessoal, revestimento chegando. Está vendo? Olha as paredes. Falta chegar o piso. O piso vai chegar semana que vem. O piso vai ser um cinza bem bacaninho. Um cinza clarinho. E o revestimento das paredes para poder a gente lavar bem, né? Vai ter em volta um metro. Amanhã vocês vão estar vendo o vídeo. Amanhã nós vamos estar colocando, galera, alguns revestimentos aqui. Vocês vão estar acompanhando aí. Esse aqui, olha, é o nosso hotelzinho. Amanhã vocês vão ver como é que está ficando. A água é massa. Está tudo aí. Pessoal, muita correria. A obra não para. Isso tudo para nossas árvores, pessoal. A escada, né? A escada estava feia. O pedreiro já arrumou aqui. É onde vai receber o piso. Vou botar um piso bem bacana aqui também. Antiderrapante. Porque aqui vai entrar a turma que vai visitar nosso criatório. Vão entrar por ali, né? Já falamos isso. Vão ter acesso aqui. Não vão ter acesso à maternidade. Não vão ter acesso à cozinha, né? Mas essa área aqui, olha, é a área de... Vai poder visitar, né? Pessoal, colocamos aquelas banheirinhas ali para os marrequinhos. Mas está dando super certo. Os marrequinhos estão acasalando dentro da banheirinha. E vem cá ver a surpresa, pessoal. Bia e Blue, como sempre. Olha que coisa linda essa planta, olha. Começou a ter florzinha, olha. Eu esqueci o nome dessa planta, olha. Coisa linda. Olha quantas flores vão sair aqui. Pessoal, esse aqui é o nosso recinto dos marrequinhos. Da Bia e do Blue. Do Blue Nervosão. Né, Blue? Pessoal, olha só. Coisa linda que estão esses marrequinhos, olha. Lavamos tudo hoje aqui. Botamos a água limpinha lá no lago. Água aqui, já comeram a comidinha. Vou trazer mais. Olha lá, olha por aqui. Em cima do galinho. Olha como ficou legal essa árvore aí, pessoal. E para a nossa surpresa, galera, olha o que temos aqui. Deixa eu ver se foi aqui que eu vi. Deixa eu ver se foi aqui. Galera, não foi aqui ainda. Aqui está um ninho prontinho, redondinho. Deixa eu ver onde foi a nossa surpresa. Eu boto essa telha aqui, pessoal, olha. É para evitar, aqui ainda não botei a telha, para evitar que a chuva, né? Tem chovido bastante aqui, que encharca muito essa madeira, né? Para evitar. Eu ainda falto colocar ali, olha. Não coloquei. Aqui, pessoal, olha. Eu botei um piso grandão. Substituí uma telha. E olha aqui, galera, olha. Olha. Para a nossa surpresa, vem marrequinho por aí, galera. Olha, que coisa linda. E tem outra casinha que eu acabei de ver também, que está com o ovinho. Deixa eu tapar aqui. Eu acho que... Vamos passar por aqui mesmo? Eu acho que foi essa aqui, olha. Deixa eu ver se foi essa aqui. É cheio de madeira aqui, pessoal, porque o marrequim gosta de subir nesses troncos de madeira. Na natureza, esses marrequim fazem ninho em tronco de árvore. É aqui mesmo, olha. Aqui, pessoal, olha. Olha aqui. Vem marrequinho por aí. Eu ainda não sei quem são os donos. Olha lá como é que eles estão. Ficou tudo apreensivo, olha. Olha o mandarim como é que está lindo, olha. Aquele lá está agressivo pra caramba. Está bravo. Eu não sei de quem são esses ninhos. Eu vou estar descobrindo. Depois eu aviso para vocês. Mas, olha. Eles sobem nesses troncos aqui. Eu já peguei marrequinho lá em cima da árvore, olha. Naquele tronco lá. Ele foi escalando, porque tem as asinhas podadas. Então, eles não voam, né? Mas eles sobem aqui com muita facilidade. Fica lá em cima do tronco. Porque é o instinto deles, né, galera? São aves que gostam de produzir em tronco. Aves que gostam de produzir em tronco. Onde já se viu, né? Marrequinhos produzir a casa lá em tronco. Na natureza, eles põem os ovinhos, chocam os filhotinhos, nascem os filhotinhos em uma árvore alta. E depois a fêmeazinha desce e encoraja os filhotinhos a se jogar lá da árvore. Normalmente, embaixo, onde eles fazem os vinhos, tem muita folha seca, né? Muita serragem, muita palha. Então, é a natureza, né, galera? É o instinto. Ele faz o ninho lá em cima e ele chama, os pais chamam os filhotinhos quando nasce. Filhotinhos, vocês já viram, né? Não tem pena, é pelo. Não tem nem de nada. Eles se jogam lá de cima do tronco. Ele tem até um programa aí que mostrou isso uma vez. Eles caem assim na folhagem e amortecem. Então, até isso, essa galerinha aqui são muito sábios, né? Fazem o ninho onde tem um local macio para os filhotinhos não se machucarem. Pessoal, eu vou tentar ver se eu localizo esse vídeo. dos marrequinhos se jogando, da árvore, os filhotinhos. Vou mostrar para vocês aí, bem bacana. E, galera, esse recinto aqui, como nasceram muitas mini cedozinhas, enquanto as baias lá atrás estão em obra, não estão prontas ainda, depois vão para lá. Por enquanto, elas vão ficar aqui, ó. Nós vamos botar uma areia lavada. Nos próximos vídeos, vocês vão ver aqui. Nós vamos colocar a areia lavada, colocar umas lâmpadazinhas para dar uma aquecida e vamos trazer a filhotada para cá. Tem mini coxinho, tem nagasaki, tem mini cedosa. Galera, muita coisa para fazer. O serviço aqui não para. E aqui tem um espaço de mais ou menos 5 por 4. 5 por quase 4, né? Então, eles vão desenvolver bastante aqui. Daqui a pouco nós vamos ter muita mini cedosa, muitas ovinhas aí para o pessoal daqui da nossa região. Nós vamos estar compartilhando aí com vocês, porque é muito bichinho para a gente, hein? Não tem onde colocar isso tudo, não. Bia e Blue estão sempre presentes aqui, né, Bia? Né, Blue? Galera, essa turminha estão querendo namorar. Como eu já falei, eu não posso deixar de namorar agora. Nós não temos autorização para isso. Mesmo nossas aves sendo autorizadas pelo Ibama, temos aí certificado de origem, nota fiscal, toda a documentação direitinho, nós não podemos deixar a ave silvestre reproduzir sem autorização do Ibama. Então, quando a gente, quando nós nos tornarmos aqui criador comercial e o Ibama nos autorizando, aí sim é que nós vamos poder botar a nossa aves para reproduzir. Pessoal, vocês que estão vendo aí, vai deixando um comentário aí o que vocês acham, que mutação, quais são as mutações que tem por aqui de Rignac. Esse daqui já dá para perceber, né, galera? Esse aqui, olha, vai ficar muito lindo. Olha que coisa linda, que fofão. Olha que fofão, gente. Olha que coisa mais linda. Olha, quando eles chegam nessa idade, eles ficam assim, querendo se esconder, sabe, galera? Olha essa outra aqui. Olha, olha que ave. Pessoal, essas aves criadas assim com carinho, tá vendo? São aves que, quando a gente solta ali naquele viveirão ali, são aves que vão subir na cabeça da gente, vão subir nos braços. As aves ficam super dóceis, né, porque nós tratamos elas assim, com carinho. Então, ela vai sempre lembrar da gente, né, do carinho que a gente tem. Então, nós transmitimos segurança para ela. E esse carinho assim é muito bacana, né? A ave cresce com essa lembrança, né, do carinho que a gente... Ela não esquece, galera, da pessoa que cuida dela. A ave, ela tem uma... O psittacídeo, em geral, tem uma facilidade, né, de gravar aí, memorizar a afeição da pessoa, principalmente a pessoa que cuida dela, né? Os meus chignex, eu chego perto deles, né, eles me conhecem, né, porque são criadas assim desde pequenininhos, então ficam... sentem segurança quando a gente chega perto dele, né? Essa que é a verdade, ó. Coisa mais linda, ó. E olha, vai vir o irmãozinho deles aqui, ó. A mãezinha deles já estão lá, já está com quatro ovinhos, pessoal. Três ou quatro ovinhos lá, eu vi. Meus amigos, é isso. Mais um vídeo aí rapidinho, demos aquele panorama aí pra vocês, final de tarde. Amanhã nós vamos estar mostrando um pouquinho mais da nossa obra, como é que está ficando aqui em cima, revestimento sendo colocado. Acompanha a gente aí, não perca o próximo vídeo, tá bom? Um abraço a todos, ficam todos com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.